Boa tarde, está no ar mais um J5, o programa das últimas notícias da tarde, hoje comigo aqui de Mato Grosso do Sul, Thiago Assade, e meu parceiro habitual aqui de J5, com o companheiro do Direto do Ná. Tudo bem, Manuel? Beleza, Thiago, boa tarde aos companheiros da Causa Operária TV, que nos acompanham aí, tarde muito quente de notícias, destaque para a questão da suspeição do ex-juiz e ex-ministro golpista Sérgio Moro. E vamos lá, Thiago. Isso, e você que já esteja aqui da Causa Operária TV, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo do nosso sinal 24 horas e considere também tornar-se membro do nosso canal, colaborando assim com uma receita mensal para permitir o financiamento das nossas atividades. É fundamental para que a sua contribuição financeira, é fundamental para que consigamos levar informações de qualidade aqui ao mais amplo público sobre as notícias que interessam à classe trabalhadora e à vanguarda da produtividade. E, como destacado aqui pelo companheiro Emmanuel, muitas coisas que não faltou nos últimos anos e semanas com acontecimentos de muita relevância, e essa aqui também acrescenta um grau a isso. Mas antes de falar da temperatura elevada da política nacional, existe uma outra situação que também tem impacto nisso, né, Manuel, que é o descontrole total aqui da pandemia do coronavírus no Brasil, resultado também da política golpista que vem sendo implementada, e que trouxe aqui mais de 3 mil mortes nas últimas 24 horas, colocando o Brasil na noite de ontem com 398 mil mortos pelo coronavírus, o país que hoje deve superar aqui a triste marca de 300 mil vítimas fatais, assim reconhecidas pelo regime político. Algum comentário, Manoel? Opa! Então, a gente, como a gente denunciou desde o início, né, na Causa Operária TV e na imprensa do Partido da Causa Operária de forma geral, a política genocida dos golpistas levaria o país a uma catástrofe nacional, né. No começo da pandemia, Thiago, eu preciso lembrar que tanto os ditos aí negacionistas quanto os ditos científicos não investiram em nada, né, na questão dos testes, né, do isolamento social, que era mais necessário ainda no começo da pandemia, né, para evitar o contágio, né, e também fizeram, né, apenas demagogia, né, alguns setores aí, os ditos científicos, né, fizeram demagogia com a questão do isolamento social, mas o fato é que eu vi um companheiro dando um dado, inclusive hoje em outro programa da Causa Operária TV, né, de que em São Paulo, por exemplo, em que o Dória comemorou aí que teria tido 40 e poucos por cento de isolamento na sociedade, na verdade não conseguiu mais de 30 por cento de isolamento, dado que, mesmo antes da pandemia, mesmo em outros momentos, já tem uma parcela da população que é em torno de 20 por cento, que por várias questões, né, sejam pessoas que são aposentadas, pessoas que trabalham no escritório, na própria casa, pessoas que trabalham em casa, já ficam, né, aí em casa normalmente, né, com ou sem pandemia. Então, é que com toda a campanha aí demagógica que o Dória fez, é apenas teria aumentado esse número em cerca de 20 por cento. Então, é, não houve de fato isolamento social e nesse sentido, é, agora no momento em que já existe vacina no mundo, né, é, a campanha de vacinação no Brasil não sai do lugar, né, os golpistas aí não organizaram o país, não planejaram o país para ser colocado amplamente na campanha de vacinação, né, a gente denunciou isso também, a campanha de vacinação foi mais campanha do que vacinação, né, é, fato que fica comprovado nos números aí, no fato de cerca de cinco por cento da população ter recebido alguma dose, né, nesses mais de dois meses de campanha de vacinação, é, e apenas dois por cento da população ter recebido as duas doses da vacina. É, isso a gente tá falando, Tiago, é, de grupos aí que são muito restritos, né, grupos que são, é, pessoas muito idosas, né, que, é, foram aí um grupo, um grupo de alto risco do coronavírus e profissionais da saúde, né, então, é, a população em geral, né, os trabalhadores, os professores, inclusive, que foram, aí, a voltar a trabalhar pelos governadores da direita, estão totalmente desguarnecidos, né, e isso faz com que, é, essas mortes aí tenham escalando, né, é, mostrando que essas medidas do isolamento social, do lockdown, é, colocar a polícia, né, a guarda municipal, colocar o aparato de repressão para combater a pandemia não tem eficácia nenhuma, né, na verdade é só uma maneira de ocultar a omissão que esses governos tiveram até aqui, né, e é por isso que a gente tá chegando, é, nesse momento, Tiago, nos números que você mesmo levantou, né, o país tá, ultrapa, vai ultrapassar aí hoje, é, no boletim que é divulgado às 19 horas pelo Ministério da Saúde, vai ultrapassar os 300 mil mortos, né, ultrapassou na data de ontem, né, mais de 3 mil mortos nas últimas 24 horas, né, então, é um dado muito grave, é um dado muito triste, inclusive, é, mas é preciso dizer claramente, é, o que não é uma fatalidade, né, é o resultado da política genocida, é, do Bolsonaro, né, do governo federal, todo governo golpista, dos governadores aí, ditos científicos, né, de todo o aparato aí de repressão, é, de todo o regime golpista, né, o próprio STF, Ministério Público e tal, todos esses entes aí do Estado, é, que deveriam estar lá pra, é, atender, né, aos, os direitos da população, eles foram os primeiros, na verdade, a empurrar a população pra morte, né, como a gente tá vendo, é, nos dados aí, que é preciso lembrar, Tiago, também, que esses dados são os dados oficiais, né, então, é muito provável que a situação seja bem pior do que essa, o país já, já, já deve estar nesse momento aí, é, chegando ao meio milhão de mortos, né. É, o, uma coisa que a gente sabe também, que, como foi bem, lembra, recentemente, numa guerra, a primeira vítima era a verdade, e, a gente, aqui, também, um dos, um dos efeitos disso, agora, uma imagem aqui das UTIs, em todo o país, praticamente, as UTIs atingindo a sua capacidade máxima, comprovando isso que o companheiro Emmanuel tá lembrando, né, e que a gente tem sempre que lembrar, porque é preciso fazer esse contraponto com o discurso e isso é hegemônico, aqui, da intensa burguesa, de que o regime político público tá fazendo alguma coisa, quando não está fazendo nada. Ah, o que interessa mesmo, são leitos de UTI, que são vacinas, que são medidas sérias de desenvolvimento, absolutamente nada disso é feito, as UTIs estão aqui superlotadas, recentemente nós tivemos a notícia do Rio Grande do Sul, do Bolso Leite, o famoso Bolso Leite, o governador Eduardo Leite, onde eu estava com 1.133 pacientes, demandando leitos de UTI que só tinham, na capital gaúcha lá, só tinham 1.049, quer dizer, tinha uma defasagem já grande, e a resposta do estado gaúcho era de entregar 50 leitos pra tentar diminuir essas cenas dantescas, mas até isso eles se aproveitaram de um aumento fugaz aqui, de alívio da pressão, sabe-se lá também se é verdadeiro, porque a vida virou uma coisa generalizada nesse regime golpista, de norte a sul do país, mas eles aproveitaram isso pra adiar a entrega dos leitos de UTI, deixando claro que é realmente isso que o companheiro Emanuel colocou, um regime de ataque à população, que não vê outra medida sendo feita pelo regime golpista, além das medidas repressivas, que imaginam que vai ter alguma... tentam jogar, assim, com medo da população, né, diante da pandemia, como se coronavírus tivesse medo da PM, né, que é o que se trata realmente, o lockdown. Enquanto isso, o Brasil segue aqui com 133 mil testes pra cada habitante, segundo estatísticas aqui, produzindo no... no... para que a gente tenha uma ideia do que isso significa, do quão pouco isso significa, um país que recentemente decretou a... por causa da Argentina, tem 185 mil testes pra cada milhão, a Colômbia, nosso Brasil, metido em uma ditadura carniceira, tem 240 mil testes pra cada milhão de habitantes, quer dizer, países muito mais atrasados do que o Brasil, estão fazendo... que são mínimas, na verdade, no sentido de produzir conhecimento pra saber como que está o nível da pandemia no país, demonstrando que, realmente, a pandemia está se tornando uma oportunidade aqui pra matar a classe trabalhadora brasileira e os pobres do nosso país, né, Manuel? Mas, seguindo com a nossa pauta, nós temos mais ainda referentes à pandemia, que é o... Tiago, posso falar uma coisa só, companheiro? Sim, por favor. Tá me ouvindo? Eu queria aproveitar aqui pra saudar os companheiros do chat, né, os companheiros estão dizendo aqui que hoje, o companheiro Adriano lembra que tem... companheiro Rui, hoje, na TV 247, às 21 horas, né, fiquem atentos aí, companheiros falando sobre a questão da Lava Jato, que nós vamos comentar em breve, anular a Lava Jato, devolver, anular a Lava Jato, o que eu ia falar, Tiago, é sobre a questão de Araraquara, né, aqui é preciso explicar um ponto que, diante da situação catastrófica aí do país, os governantes ditos científicos, no sentido de mostrar que estão fazendo alguma coisa, decretaram aí restrições, né, e o lockdown em vários lugares e cidades do país, né. Ele foi aplicado, mas é preciso dizer que é uma medida puramente paliativa, né, parcial. E que no caso de Araraquara, né, em que chegou ao absurdo aí do prefeito, né, infelizmente, do Partido dos Trabalhadores ter chamado o Exército, né, pra ajudar aí nas medidas de restrições, o que é um absurdo. E que em Araraquara os casos teriam reduzido um pouco, né, diante da catástrofe que estava. O fato é que o Estado de São Paulo de conjunto, mesmo com essas medidas de restrições, com a chamada fase vermelha do Dória, né, os casos aumentaram no Estado de São Paulo, né, é o maior Estado do país e que chegou aí muito perto de ter mil mortes num único dia, né, então quase um terço das mortes no país estaria vindo do Estado de São Paulo nesse momento. No começo da pandemia, esse número era um quarto, né, cada quatro pessoas mortas, três eram responsabilidade direta do Bolsonaro e uma do Dória, né. Agora esse número já está escalando aí pra um terço, o que mostra que essas medidas aí, como o lockdown, elas, o custo-benefício delas não compensa de ponto de vista nenhum, nem do ponto de vista sanitário, né, quanto mais do ponto de vista econômico, Tiago, dado que essas medidas, elas estão sendo colocadas, né, e afetando aí uma série de setores da pequena burguesia mais pobre, trabalhadores informais, pequenos comerciantes, que estão sendo obrigados aí a fechar seus negócios, mas não estão tendo nenhuma contrapartida do poder público, né, então é o famoso fique em casa, né, e fique para morrer em casa, dado que o Estado usa desse argumento da questão do combate à pandemia para dizer que as pessoas têm que ficar em casa, mas não dá condições a ela, né, como se o Estado estivesse obrigando as pessoas a morrer de fome em casa sob o argumento de cuidarem da sua saúde, né, é um absurdo total, então é preciso colocar, né, que não, é uma falsa oposição, né, a campanha que a imprensa burguesa faz, né, de um lado negacionistas, do outro lado científicos, né, dado que ambos esses setores aí da burguesia estão atacando os trabalhadores, né, o Bolsonaro, na questão do desemprego, na questão de não ter planejado a vacina, de ter minimizado a todo momento a questão da crise sanitária e da pandemia, né, e os governadores no sentido de fazer demagogia, né, com o combate ao coronavírus, mas também não oferecer, não ter construído hospital, não ter aberto concursos públicos para contratar profissionais de saúde, e por aí vai, né, então é isso que eu queria colocar, Thiago, para essa questão da pandemia. São observações muito importantes, sem sombra de dúvida, e a gente tem que lembrar uma coisa também, que Araraquara, ela não pode ser usada como medida de referência, porque, primeiro, que a grande medida de sucesso que está sendo elaborada, é o fato de que a ocupação de UTIs na cidade, depois de todo esse atropelo que foi feito, com o exército, com todos aqueles macabros aí da repressão do Estado burguês, o que eles conseguiram foi diminuir a ocupação para 87%, que é uma coisa ridícula. Menos de, a gente está vendo um certo padrão no Brasil, onde menos de, quarto dos casos de coronavírus, de infectados pelo coronavírus, são, vão ocupar realmente os leitos de UTI, a maioria vai ser tratada em casa, então, a gente, esse argumento, ele já é ridículo por si, mas tem outro problema fundamental também, que é, nós estamos falando de uma cidade de 238 mil habitantes, segundo as estimativas do censo de, desculpa, não teve censo no ano passado, mas, as estimativas do IBGE em 2020, ou seja, não é a cidade que você vai ter dentro de, longa, transporte público lotado, abarrotado, você não vai ter tantas aglomerações quanto você tem nas cidades grandes, nas capitais, então, no interior, em geral, esse distanciamento, as pessoas geralmente moram em bairros, assim, que tem muito mais espaço, você não vai ter tanta presença de fábricas, então, em geral, essa questão do, o problema da pandemia, ele normalmente é menor mesmo no interior do que nas capitais nas grandes cidades, o que derruba por terra esse suposto caso aqui de sucesso, isso aqui, na verdade, se soma a tantos outros casos de manipulação que nós temos visto e que só servem para colocar, manter em marcha, na verdade, esse regime genocida que está sendo desenvolvido no país. O Cooper Emanuel, já aproveitando aqui um pequeno problema técnico que eu tive, já fez os agradecimentos, mas eu gostaria de agradecer também a participação aqui da companheira Elisabeth Nuri, a companheira Ana Matos, boa tarde, muito boa tarde, camarada, o companheiro aqui foi perguntado também pela companheira Núbia da programação aqui com o companheiro Rui, e você, só lembrando, assim, o companheiro Alessandro Pouco também deixou o comentário dele, no seu abraço aqui, os que já estão assistindo e todos que assistirão futuramente a nossa programação, reforçando sempre o pedido para que você que está assistindo curta e compartilhe esse programa para a gente levar adiante e passar o máximo possível de companheiros aqui dedicados à mobilização nacional e à revolução que é a única forma segura de superarmos o regime de ataque que estamos vivendo nesse momento. Aqui, continuando com a nossa pauta, companheiro Manuel, nós temos, já foi lado aqui também, o sistema antes de falar do Lula, vamos falar do Biden, né? O presidente americano que se elegeu aqui por meio de uma ampla campanha demagógica, agora já começa a ter para apresentar aqui seus esqueletos aqui no armário na figura de verdadeira, uma figura verdadeira que a gente tem visto na forma de campos de concentração para crianças, não é isso, não é isso? Exatamente, é preciso lembrar, né, Tiago, que durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, os setores da esquerda sobre a crítica ao então presidente Donald Trump, um elemento da extrema direita norte-americana, se lançaram numa defesa do democrata, do integrante do partido democrata, Joe Biden, no entanto, como a gente alertou naquele momento, apesar do Trump ser um elemento da extrema direita, o Joe Biden não significava de nenhuma forma uma alternativa melhor ao Donald Trump, pelo contrário, o Joe Biden aí teve envolvido, é um velho já da política norte-americana, um velho político burguês, e não é de qualquer burguesia, da burguesia imperialista norte-americana, e participou ativamente de todas as intervenções imperialistas em todo o mundo, inclusive quando era senador, ele foi coordenador da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ou seja, ele teve participação de pro em todo tipo de guerra, intervenção militar norte-americana pelo mundo, e inclusive já no período da guerra do Iraque, ele se tornou vice-presidente da República na gestão do Barack Obama, e ele teve um papel ainda mais organizativo na repressão e na intervenção militar em vários países, como o Iraque, como a Síria, países do Oriente Médio, e países em geral. O próprio golpe de Estado no Brasil, que derrubou a presidência Dilma Rousseff em 2016, foi dado durante a gestão do Barack Obama, que tinha como vice o Joe Biden, que na verdade era o principal articulador do Obama. O Obama é um político muito menos relevante do ponto de vista da burguesia norte-americana que o Biden. E aí, as companhias estão vendo as fotos que esses são os campos de concentração do Joe Biden para as crianças, os filhos dos imigrantes, que são... É preciso lembrar, o Trump tinha um discurso agressivo contra os imigrantes, mas a gente vê que mesmo que o Biden não tenha o mesmo discurso agressivo, ele é tão ou mais agressivo contra os imigrantes. Então, a matéria diz o seguinte, Tiago, que essas imagens foram divulgadas, vazaram de um centro de detenção de imigrantes em Dona, no Texas, sob críticas de descontrole na fronteira e restrições ao acesso da imprensa para acompanhar o trabalho das patrulhas na divisa dos Estados Unidos com o México. Ou seja, o grande democrata Joe Biden tem, inclusive, cerceado que a imprensa veja o que está acontecendo nas fronteiras do México com os Estados Unidos e, como dá para ver na foto, são verdadeiros campos de concentração inclusive de crianças, o que é um crime contra a humanidade que deixa claro que não tem nada de democrata esse Joe Biden, pelo contrário, ele é um candidato do imperialismo norte-americano, no principal setor do imperialismo e ele já mostrou em pouco tempo de governo que ele vai ser muito mais agressivo com a população mundial do que foi o próprio elemento da extrema-direita Donald Trump. Nós continuamos vendo aqui as imagens, o companheiro Emanuel lembrou uma coisa que é muito importante também a gente ter claro, o Barack Obama, ele era o elemento assim, de, para dar um verniz identitário assim, para pelo menos ter um disfarce minimamente esquerdista para aquele governo que foi o ripilante, da administração do ex-presidente Obama, mas que entraçava política, que destruiu aqui, arrasou uma série de países, promoveu golpes de Estado na América Latina, promoveu aqui a chamada Primavera Árabe no mundo árabe, no Oriente Médio, no norte da África, destruiu a Líbia, promoveu uma destruição sem precedentes no mundo atrasado, tanto na América Latina quanto na África e na Ásia, foi justamente a política do atual presidente Joe Biden que arrasa completamente esses países, os países atrasados do mundo, e quando a população desses países se vê sem alternativas, exceto migrar para o país que arrasou a nação deles, que foi os Estados Unidos, entre outros, eles acabam tendo esse tipo de resposta aqui do imperialismo mostrando o tipo de mecanismo monstruoso de opressão e odioso também, tem que ser posto abaixo com urgência porque vai levar isso enquanto não acabarmos com esse sistema de opressão que é o imperialismo, ele vai levar isso em escala crescente a todos os cantos da humanidade. E dos reflexos também dessa situação, da política desenvolvida também por Biden e que teve, foi muito sentido aqui no Brasil, foi o golpe de Estado que começou, durou o período do Obama, mas foi concluído aqui no primeiro ano do presidente americano, mas que sempre teve aquele elemento suspeito, o ex-juiz Sérgio Moro que agora foi considerado também suspeito para julgar Lula pelo STF, não é isso, não é isso? Exatamente, na tarde de ontem nós tivemos a votação no Supremo Tribunal Federal devido a pedido da defesa do ex-presidente Lula para julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, suspeição é no caso um dispositivo jurídico que mostra que o juiz na verdade ele não é um ente imparcial, pelo contrário que ele estaria comprometido com uma das partes em disputa no processo, nesse caso como ficou muito claro pela própria vaza jato como nós denunciamos desde o princípio o fato de não cumprir as próprias regras da Constituição do Ordenamento Jurídico Brasileiro para perseguir implacavelmente o ex-presidente Lula o juiz Sérgio Moro ele tinha um contato uma relação direta inclusive pessoal com a parte acusatória que era o Ministério Público Federal sobretudo representada pelo coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba o procurador Deltan Dallagnol então tendo ficado clara essa relação espúria essa relação ilegal entre o judiciário a vara de Curitiba 13ª vara de Curitiba representada pelo Sérgio Moro com a parte acusatória dos processos contra o ex-presidente Lula no Ministério Público Federal a defesa pediu a suspeição do Moro e fez isso lá atrás Tiago fez isso há vários anos atrás lá em 2016 ainda e você vê como a justiça quando é para reconhecer direitos da população leva anos e só agora em 2021 cinco anos depois da reivindicação o STF julgou não por uma questão de justiça obviamente mas sim pela tamanha crise da Lava Jato que vem aí se desmoralizando amplamente inclusive revelando a participação não só dos integrantes da própria Lava Jato mas integrantes de outros poderes da República de outros agentes públicos Polícia Federal o próprio STF as Forças Armadas o Alto Comando das Forças Armadas ou seja todos os entes do regime político os principais entes do regime político estavam envolvidos nesse imenso complô para continuar o golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma e impedir que o ex-presidente Lula fosse candidato em 2018 então propriamente sobre a votação Thiago essa votação ela tinha sido iniciada com foi discutida com o Gilmar Mendes recentemente o ministro Gilmar Mendes e o ministro indicado pelo Bolsonaro o ministro Nunes ele tinha pedido vistas do processo ou seja não tinha prazo para devolver inclusive ele podia ficar com o processo ad infinitum mas ele pegou o processo voltou à discussão e eis que na votação uma reviravolta a Carmen Lúcia que até então sempre votou contra o ex-presidente Lula ela mudou o voto e por três votos a dois o juiz Sérgio Moro foi considerado pela segunda turma do STF como suspeito ou seja como um juiz parcial como um juiz portanto que passou por cima da constituição para favorecer uma das partes e nesse caso a parte acusatória que era o ministério público do Deltan Dallagnol contra o ex-presidente Lula o fato Thiago que é isso daí reforça as denúncias todas que já haviam contra a Lava Jato e foi feito como uma medida para tentar estancar estancar a sangria dado que a própria Carmen Lúcia tinha feito com que a Polícia Federal tivesse evitado a soltura do Lula em 2019 quando o então o juiz substituto o Favreto ele concedeu habeas corpus para a soltura do Lula a Carmen Lúcia na ocasião num dos vazamentos do Lava Jato ficou claro que a Carmen Lúcia intercedeu sobre outro poder que a Polícia Federal no caso que é vinculada ao Poder Executivo para que a Polícia Federal não executasse a ordem do juiz Favreto para a soltura do Lula então isso na época ficou muito escancarado mas a relação da Carmen Lúcia nesse caso mostra que o STF deu guarida para os crimes que a Lava Jato cometeu então como uma forma de limpar a própria barra de salvar a própria pele Tiago a Carmen Lúcia fez um voto nesse sentido para jogar a responsabilidade no Moro e evitando que a cumplicidade recaia sobre o STF então nesse sentido é mais um episódio da crise dentro do bloco golpista dentro do Judiciário a gente já tinha visto isso com a questão do Fachin e por outro lado é uma oportunidade para que a campanha da luta contra o golpe e pela candidatura do ex-presidente Lula seja lançada imediatamente para poder ganhar e progredir em cima dessa que é mais uma vitória parcial do movimento da luta contra o golpe É isso que eu acho que temos que ter muito claro porque é uma vitória sem sombra de dúvidas mas ela é parcial a Lava Jato ela se tornou aquele bicho frio que é insustentável né que acabaria já muito desmascarado mas acabaria entregando o jogo o que o regime político tem que se rearticular para manter tudo como está que é principalmente inabilitar Lula para as eleições de 2022 e manter a população desorganizada politicamente enquanto esse regime monstruoso aqui de ataques e que já vai chegar aqui vai promovendo a lição do país capaz de levar pelo menos 300 mil vítimas para trás de uma pandemia que outros países trataram com muito mais sucesso do que nós que entendemos poucos recursos para o tal a gente tem que impulsionar então usar esse momento para impulsionar a luta para aquela candidatura do Lula começar desde já convocando nossos contatos e chamando aqui os companheiros a impulsionar essa luta para que seja anulado não apenas vote a estacar zero mas que seja anulado todos os processos aqui contra o ex-presidente para que possamos ter aqui o Lula presidente e uma campanha e um regime político orientado aqui aos interesses dos trabalhadores envolvendo os trabalhadores para que consigamos também superar todas as dificuldades que estão promovidas pela política golpista no campo da economia como lembrou o Pedro Emanuel da pobreza crescente da população com o campo sanitário da destruição total do nosso sistema de saúde o aqui foi mencionado aqui o sim não queria aproveitar e falar uma questão aqui no chat uma pessoa disse o seguinte isso vamos anular a Lava Jato e devolver o dinheiro para os corruptos muito bem aqui eu queria explicar esse tipo de comentário está circulando nas redes sociais os coxinhas eles defendem essa ideia de que seria uma vitória da corrupção e aqui é preciso dizer o seguinte bom devolver o dinheiro para os corruptos agora quem vai devolver os 4,4 milhões de empregos que a Lava Jato tirou do país a Lava Jato que destruiu o setor do petróleo e gás nesse momento mais de 77% do pré-sal é explorado por empresas estrangeiras não é pela Petrobras quem vai devolver isso eu queria que essas pessoas que falam esse tipo de coisa explicassem isso porque o problema não é a corrupção se for assim o Sérgio Moro teria que prender o capitalismo e prender o capitalismo norte-americano o capitalismo na Europa também que são muito mais corruptos do que o capitalismo brasileiro o problema aqui é que a Lava Jato foi uma operação para facilitar inclusive a infiltração de grandes empresas capitalistas no Brasil para explorar as nossas riquezas e derrubar por fora das eleições um governo que foi eleito pela população brasileira o governo da presença a Dilma teve mais de 54 milhões de votos foi derrubado na mão grande pelos mesmos que depois tentaram impedir impediram efetivamente a volta do ex-presidente Lula então a luta é essa daqui não tem nada a ver com corrupção é uma questão de defender os interesses da população contra os interesses dos capitalistas e aí que cada um escolha seu lado e nós aqui temos um lado muito bem definido e é assim que a gente procura esclarecer a todos então vamos ficar atentos companheiros com essas mensagens aí porque é a campanha que a Rede Globo que a imprensa burguesa procurou propagar aí nos últimos anos é justamente a campanha que está se desmoralizando que não faz mais sentido nenhum e por isso que os golpistas estão nessa tremenda crise então como o companheiro Tiago falou nós temos que reivindicar não a anulação apenas do processo e que o processo seja remetido a outro juiz golpista que nem o Moro pelo contrário nós temos que reivindicar a anulação de todos os processos a extinção dos processos junto com a extinção do braço jurídico do golpe que foi e que é a operação Lava Jato é contigo Tiago é muito bem muito bem lembrado mesmo Manoel e acho que esse é um ponto também que se a corrupção é um problema então a Lava Jato é o problema porque é daí que vem a corrupção pesada mesmo que a gente falou você colocou aqui números dados a gente tem também aí no seu estado no Paraná a situação da Fafem que poderia estar produzindo oxigênio para abastecer a opção em falta nesse momento e estamos aqui enfrentando uma severa ameaça de desabastecimento com esse recurso que foi destruído aqui também pela que foi tirado da população que a unidade está lá ainda mas foi tirado da população pela ação golpista da Lava Jato esse sim o verdadeiro crime que foi cometido contra a população brasileira a companheira Maria Ângela Bduch manda um superchat ligado a companheira e o J5 vai ficando por aqui mas você pode continuar aqui na nossa TV 24 horas sempre com informação de alta qualidade e comprometida com como lembrou com a Noel com os interesses populares aquilo que a gente interessa a população não essa besteirada de corrupção de pegar os corruptos que isso daqui se tivesse se fosse para ser levado a sério a Lava Jato nem existiria né mas nós terminamos por aqui na quarta que vem o companheiro Manuel e eu voltamos você fica agora com a nossa programação 24 horas aqui na Causa Operária TV lembrando que as senhoras o companheiro Rui Costa Pimenta estará também na transmissão com os companheiros da TV Brasil 247 muito obrigado a todos tenham todos uma boa tarde